Do patinho pra lá, pra dois mil e um e doze Do tempo afora até dessa estrada Do tempo vai dar, do tempo vai dar Do tempo vai, da menina, do tempo vai Sigo do queijador no Expresso Tá pelo ano dois mil, fica tal Estação final do percurso, vida Da terra não é conseguida, de vento, de fogo, de sal De água e sal, de água e sal Menina de água e sal Começou a circular o Expresso Que parte direto de bom sucesso Começou a circular o Expresso Dois, 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 da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Tá depois do ano dois mil, dizem que parece o ronde do povo Do corcovado daqui Só que não se peguei entre centenhas Do trino feito um brilho Que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Ó menina, que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto De matéria ou qualquer coisa real Depois de dois mil e um e doze Tempo afora o Cristo é como que foi visto Subindo ao céu, subindo ao céu Do véu de nuvem brilhante Subindo ao céu Começou a circular o Expresso Que parte direto de bom sucesso Começou a circular o Expresso Dois, 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 da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Tá depois do ano dois mil Que parte direto de bom sucesso Amém. Amém.